E foi uma noite maravilhosa, Fubá do Céu. Não me senti envergonhado, me senti agradecido, porque era uma pessoa de uma humildade tão grande, que tinha tudo, mas me tratou de igual pra igual. A única coisa que eu achei estranho na casa dele, Fubá, é que tava cheio de quadro de gente pelada. Mas falando de gente pelada, Fubá, vocês não vão imaginar o que aconteceu comigo. O meu amigo me levou num parque aquático um dia. Eu falei, mas como que levou num parque aquático? Ele falou, não, lá é tudo climatizado. E aquele frio, frio, frio que tava e caindo neve, e neve em cima de neve, pra mim era a coisa mais linda. Só que é frio demais, Fubá do Céu, é frio demais. E daí nós entramos dentro do parque aquático, que era um negócio assim, deve ser do tamanho do Beto Carreiro. Nunca fui no Beto Carreiro, mas imagino que o Beto Carreiro deve ser grande daquele jeito. E daí nós entramos dentro do parque aquático, e as piscinas eram tudo aquecidas. Tinha piscina normal olímpica, tinha piscina pequena, tinha piscina rasa, tinha piscina com onda. Eu fui em todas, querido. Eu coloquei a sunga do meu amigo e fui em todas as piscinas. Tava uma delícia aquele lugar. Paremos pra comer as coisas, ia numa piscina e nem numa outra. A piscina com onda era muito gostosa, parecia que dava pra surfar mesmo. Daí eu lembro que nós fomos num lugar, que daí ia passar numa catraca, e meu amigo falou assim, a partir de agora você vai tirar toda a sua roupa. Falei, como assim? Falei, no onde nós vamos entrar é a área do nudismo. Aquela hora eu fiquei branco, Fubá. Falei, como assim nudismo? Eu sou louco de tímido. E eu falei pra ele, eu não quero ir. Falei, você vai. Porque daqui do nudismo eu vou embora. Se você não for, você vai ficar aí. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu tenho muita vergonha, eu não vou me divertir, eu não quero. Falei, vamos voltar embora. Se você for meu amigo, vamos voltar embora. Ele falou, não quero nem saber, eu quero ir. E entrou, Fubá. Quando ele passou naquela catraca, eu percebi que eu ia ter que passar também. O que eu ia fazer? Passei na catraca, depois nós passamos por um lugar, tipo numa salinha, Fubá, que tem vários armários que a gente tira a roupa. E ali ele foi tirando a roupa e dando risada em mim. E eu tive que ir tirando a roupa também. Quando ele tava inteirinho, nu, ele falou, vai tirar essa cueca ou não vai? Eu tive que tirar também, Fubá. A vergonha não era do meu amigo. A vergonha era de entrar no meio do povo daquele jeito. E daí nós somos. Quando nós passamos uma porta, ali tinha sauna, tinha piscina, tinha lanchonete, tinha lugar pra tu sentar. Todo mundo pelado, Fubá. Ali tinha homem, tinha mulher, tinha criança, tinha adolescente. Eu achei o apocalipse. Ali eu comecei a me sentir mal. Deu vontade de vomitar, mas não de nojo. Deu vontade de vomitar, de me ver na situação de não querer estar ali. E ter que estar ali. Eu falava pro meu amigo, vambora. Ele falou, fique quieto. Se divirta, se aproveite. E eu fiquei sentado, Fubá, no lugar. Ele levantava do lugar, ia pro outro. Eu ia junto, ficava só sentado. Eu não vi a ordem passar. Eu não consigo lembrar da hora que nós saímos dali. Tem várias coisas que parecem que apagou da minha cabeça, sabe? Foi horrível, foi horrível. Me senti mal. Foi um dia horrível pra mim. E daí nós fomos embora, Fubá. E logo chegou o ano novo. Quando chegou o ano novo, o marido dele tava ali com nós. Mas a noite ele ia ter que viajar. Então ele deixou 100 euros pra mim e 100 euros pro meu amigo. Falou, vocês podem gastar à vontade no que vocês quiserem. 100 euros, Fubá, naquela época, eu acho que tava uns 300, 350 reais. Eu falei, meu Deus, mas ele deu tudo isso de dinheiro pra mim, pro meu amigo também, né? Mas é rico, né, Fubá? Ele tinha. Quando o marido dele foi embora, a primeira coisa que o meu amigo falou foi, me dê o dinheiro aqui que eu vou guardar esse dinheiro pra você. Eu já senti que naquele dia meu amigo pegou o dinheiro. Ia ter uma festa, Fubá. Uma festa, algumas quadras da casa dele, uma das maiores festas da Europa de ano novo. E eu tava animado, eu achei que eu ia. Quando chegou a noite, meu amigo falou assim, eu não vou. E você não vai também, né? Vamos sair só pra dar uma volta de noite. Ai, aquilo lá me machucou tanto, Fubá. Eu queria tanto ir. Eu lembro que ele recebeu algumas pessoas na casa dele pra nós comemorar o ano novo. E eu falei, quando tava chegando perto das 8, eu falei pra ele assim, eu vou tomar banho. Ele falou, não, você não vai tomar banho. Hoje não é dia. Eu falei, mas já faz dois dias que eu não tomo banho. Ele falou assim, não, não vai tomar banho. Eu tava achando que a água tá barata. Gente, por Deus do céu, no dia do ano novo, já fazia três dias que eu não tomava banho. Eu tirei uma foto com ele, segurando uma taça de champanhe, mas o rego tava azedo, azedo. Vocês podem dar risada da minha desgraça agora, mas tava azedo. Gente, eu senti o cheiro do meu sovaco. Eu senti assim, ó. Eu passava lenço umedecido do banheiro escondido e passava desodorante, mas chega uma hora que vai engrossando tudo ali, né? Fubá, a minha foto de ano novo, eu tava fedido. Quando passou meia hora do ano novo, daí ele falou, vamos dar uma volta. E daí saímos, dá uma volta por Berlim, e eu lembro, no meio do caminho, eu comi a primeira vez uma comida chamada kebap, que era uma comida que eu tinha visto falar no livro Caçador de Pipas, que eu já tinha lido fazia um tempo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Daí eu falei pra ele, cadê o dinheiro que seu marido deu? Vamos comprar aquele negócio ali. Ele falou, mas por que você quer isso? Eu falei, eu tô com vontade de comer. E nesse dia, nós compremos o kebap. Eu comi, fubá, comi, comi, era a coisa mais maravilhosa do mundo. E tinha uma fanta também. Uma fanta que eu nunca tinha visto aquele sabor. Era uma fanta verde, que tinha escrito em alemão, não sabia o que era. Falei pra ele, eu quero uma fanta. Ele falou, não, refrigerante é demais. E eu comi o kebap com gusto só, né? Se ele falou, se você quiser, eu compro uma água pra você. E eu falei, ah, não, não quero água, não. Mas pelo menos comi o kebap, fubá. O kebap lá, era a mesma coisa se fosse um tipo de um cachorro quente de rua aqui no Brasil, só que é outro, feito com outros ingredientes. Não tem salsicha, é outro lanche, sabe? Pegou tudo preto, porque o marido dele tinha dado presente pra mim. E fomos embora. E por fim, o marido dele falou, tô com passagem pra nós ir pra outra cidade na Alemanha. E eu preciso ir. Eu quero que vocês me acompanhem. Meu amigo falou assim, não, ele não vai. Vamos deixar ele aqui. Vocês acham que eu fiquei triste, gente do céu? Eu fiquei magoado. Mas eu lembro que o meu amigo chegou em mim e falou assim, ó, nós vamos precisar ir pra outra cidade. Vamos ficar dois dias fora e vamos precisar deixar você aqui em casa. Você fica? O que eu podia falar, gente do céu? Eu falei que ficava. E eles foram viajar. Eu não vou negar pra vocês, Fubá, que esse foi o dia mais feliz que eu passei na Alemanha. Porque quando eles foram viajar, eu saí passear. Eu peguei a câmera digital do meu amigo. O marido dele tinha deixado 50 euros pra me comer. Eu fui no mercado e comprei as coisas que eu nunca tinha visto. Comprei um salgadinho que eu nunca tinha visto. Comprei uma Coca-Cola com sabor de cereja. Comprei comida japonesa pra poder encher a barriga de verdade, né? Porque era a única coisa que eu conseguia conhecer que eu podia comer. Comprei os pãos, Fubá, todos diferentes que eu nunca tinha comido na minha vida. Inclusive, tinha um pão que vocês falaram outro dia aí pra mim que se chama preto, Zéu. Uma coisa assim. Ai, que maravilha aquele pão. Só comprei as coisas que eu achei no mercado que eu nunca tinha comido. Só que eu não sabia falar, Fubá. Então eu pegava tudo e levava no balcão. Eu não conversava com a mulher. Os pãos eu ia apontando com o dedo. Sem conversar também. Acho que eles já estão acostumados do jeito que nem eu, né? Ia mostrando e depois dava o dinheiro. Que número, tudo igual, né, Fubá? E ela me dava o troco e eu voltava. E naquele dia eu saí passear, Fubá. Só que eu só andava em linha reta, assim, das avenidas. Andava, voltava. Ia um quarteirão, andava, voltava de medo e me perder. Eu fui conhecer praça. Eu fui... Eu tirei foto de igreja. Eu tirei foto de tudo. Quanto é coisa que vocês vão ver no final desse vídeo as coisas que eu vi. Eu tirei foto de corvo porque lá não tem pomba na rua. É corvo. E a coisa mais linda, Fubá do céu. Cheia de corvo. Eles olhavam pra gente fazer assim. Ai, eu juro pra vocês, gente. Se eu queria trazer um casarzinho de corvo pra mim, é igualzinho que você vê na televisão. É igual que você vai na praça, tá cheio de pomba. Lá tá cheio de corvo. Pensa que belezinha, gente do céu. Lógico que tinha pardal também. Eu vi pombinha. Mas o corvo era o que mandava no pedaço ali, querida. Se a pomba abusasse, ela enfiava a mão na cara dela. Esse dia que eu passei foi muito, muito legal. Eu vi muita coisa assim que eu nunca tinha visto. Eu fui na frente de uma igreja. Fui com medo de me perder, né? Mas fiquei assim na frente da igreja. Tirei. No final, vocês vão ver a foto. Eu vi muita bicicleta assim, abandonada. A pessoa vai, pega a bicicleta, amarra numa árvore, amarra num poste, amarra em algum lugar. Sabe quando coloca o cadeado? E abandona lá. E eu não sei por que, fomba do céu. Apesar que se for pra abandonar, por que que põe o cadeado, né? Gastou uma corrente, é toa. Mas muita bicicleta abandonada. Eu tirei foto com a bicicleta também. Eu aqui, querida, andando a pé, gastando meus sapatos, a turma lá abandonando a bicicleta. Não sei por que. Eu até esqueci de perguntar pro meu amigo por que que isso acontecia. Outra coisa que eu achei interessante também, gente, é que as poças de água no chão tava tão, tão congelada que tava dura, parecia de vidro. Eu parecia um troço, né? Via poça, abaixava no chão e relava pra ver se não derretia mesmo. Era a mesma coisa que tá relando um vidro, fomba do céu. Acho que a turma conheceu de longe, né? Falava, ah, caipira brasileira lá. Teve uma hora que eu tava numa praça tirando foto, na volta pra casa. E parou a mulher e começou a conversar comigo. E essa mulher falou, 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 falou. Cinco minutos, essa mulher falando sem parar, fomba. Igual eu fico falando aqui pros seis sem parar. Só que a mulher, acho que não percebeu que já fazia cinco minutos que ela tava falando e eu não tava entendendo nada que essa senhora tava falando. Era uma senhorinha assim, bem de idade já, com a saia cinza até o chão, com a camisa, um lencinho na cabeça e falava, falava, falava. Eu falei, meu Deus, como que eu vou contar pra essa senhora que eu não tô entendendo o que ela fala? A hora que ela terminou de falar que ela deu uma aposta, eu vim assim, aham, aham. Ela falou mais algumas palavras e deu tchau pra mim. Eu dei tchau pra ela também, né? Como se eu entendesse, querida. Mas tava divertido esse dia da viagem, né? Porque eu fui passear em outro lugar, tava sozinho, não tinha ninguém pra mandar em mim. Daí, falei assim, agora eu vou voltar no apartamento, né? Que já tava acabando o dia, fui numa reta só, como eu falei pra vocês. A hora que eu cheguei lá, o apartamento é assim. Na entrada não tinha porteira, então a gente tem que colocar a chave e virar pra poder entrar onde que vai pro elevador. A hora que eu pus a chave pra virar a fubá do céu, pois não quebrou a chave. Ai, meu Deus do céu. Essa hora, quase morri do coração. Fiquei só com o toco da chave na mão. Eu pensei, como que eu vou entrar dentro desse apartamento agora, meu Senhor Jesus Cristo? Fiquei só com o toco da chave na mão. Fiquei só com o toco da chave. Fiquei só com o toco da chave. Fiquei só com o toco da chave. Fiquei só com o toco da chave.